Olha só, galera, hoje eu reuni aqui os melhores guerreiros de todo o Minecraft, porque eu tenho uma super missão pra vocês, sabia? Qual missão? Qual que é? Qual? Olha só, eu tava andando esses dias aí pelo mundo do Minecraft e acabei encontrando uma coisa bem colorida, gigante, vocês tem ideia do que que seja? Um pirulito gigante! Um arco-íris! Não, 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 não é nada disso, né? Ah, já sei, é... doces! Não, 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 nada disso, ó, dá uma olhadinha aqui nesse mapa que eu consegui pegar, ó, tá vindo? Tem um negócio... Ah, já sei, isso daí é um cogumelo! Não, 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 não! É um arco-íris gigante! É um algodão doce! Não, senta, todo mundo, deixa eu explicar, vou explicar... É, senta, porque senão vocês vão cair pra trás de tão medo, que... Senta aqui lá, vem história! Sim, é isso mesmo! Não é de terror, não, né, Rubinho, por favor, eu não gosto... Não, é de terror, não, né, Rubinho... Ah, tá, eu tô com medo, eu vou sair daqui! Mete, mete, eu tô com medo! Eu também vou metendo! Pior do que terror, pior do que terror, pior do que terror, pior do que terror, ó, vocês já ouviram falar no mod chamado Avaritia, sim, eu já vi a armadura da Avaritia, olha só, é, eu, olha só, eu encontrei uma torre onde tem vários soldados do Avaritia, nossa, eu vou embora, não, calma, calma, agora você vai ter que ficar, pera, 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 deixa eu falar, ó, eu chamei vocês, porque eu sei que vocês são ótimos guerreiros, e a gente vai ter que ir, e ó, pelo que eu tô vendo aqui no meu mapa, fica pro lado de lá, quem topa essa aventura? Eu topo, por isso que eu já tô indo pro lado de lá, não, médio, pro lado de cá, ah, tá, eu topo, então vamos nessa, gente, vamos nessa, tem que tomar muito cuidado, vai ter monstros aqui no caminho, ó, quem tá com a espada ali, gente, um esqueleto, boa, boa, quem tá com a espada vai na frente, um esqueleto aqui, ó, não, entra aí, outro esqueleto, não, é bom, toma, sai daqui, Derrotei um, derrotei um, olha, gente, um esqueleto aqui de laranja, não, vamos, 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 foco, 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 aqui, pega o zumbi ali, vai pegar o zumbi, não, 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 o médio já foi comprovado que ele não era zumbi, depois eu tive uma conversinha com ele, né, médio? É, é verdade, eu não sou zumbi, mas eu acho que o médio virou um zumbi agora, que isso, socorro, não, tá cheio de monstros aqui, gente, me ajuda, me ajuda, eu também acho, vamos, 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 vai, toma, nossa, vai, toma, toma, pega a galinha, pega a galinha aqui, creeper, tem creeper, toma, 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 pega as vacas, ó, peguei carne, comida, pega a comida também, ô, gente, pronto, segue em frente, segue em frente, segue em frente, Pra onde? Pra onde, Rubinho? Pra cá, pra cá, pra cá, vem, ó, se eu me derrotar, eu tô com dois coraçãozinhos, você vai, tô com fome, vem, 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 Valeu, valeu. Alguém trouxe comida na motila? Eu acho que estou vendo alguma coisa já, Rubinho. Já está vendo? Aonde, 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 Vidote? Bem lá na frente. Eu acho que está vendo. Calma, Vidote, vai com calma. Ai, aranha! Pô, salto de aranha. Eu não gosto de aranha. Corre daqui, eu não quero nem ver essas aranhas mais. Boa, consegui, consegui. Vai, vai. Vamos embora, vamos embora. Vamos até o topo dessa montanha para a gente tentar enxergar alguma coisa. Verdade, verdade. Alguém tem comida? Eu também estou com muita fome. Vamos lá. Só que tem uma coisa. Eu pedi para alguns villagers deixarem preparados alguns itens para a gente lá. Eu não sei o que eles colocaram. Uma ciretinha bom. É, esperamos que sim. Espero que seja. A gente vai lá é um fumadeira. Aqueles zumbis ali. Ou uma frigideira. Eu estou com muita fome, eu precisava de comida. Alguém tem comida sobrando? Não, a minha acabou. Eu tenho comida aqui, toma. Mata aquele zumbi. Lá de cima. Nossa, como que está assada essa comida? É porque eu sempre ando preparado. Ah, ainda mais um mês que é comilão desse jeito. Vamos descer, vamos descer. Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Avança, avança. Eu zumbi atrás de você. Eu zumbi atrás de você. A aranha também. Ô, Maze, dá comida para mim. Mais ainda? Avança, gente. Avança para o fome não, hein? Vamos, gente. Vamos que já está ficando de dia e isso é muito bom. Eu acho que é lá para frente. Deixa eu ver no mapa. Agora está explicado porque o Maze anda sempre preparado. Por que? Por que está explicado? Porque ele come muito. Ah, é verdade, é verdade. Você que come muito, eu não. Não, é o Maze. Em frente. Ai, socorro. Tem uma aranha gigante aqui. Já, mas já acabei. Já acabei com ele. Ai, tem uma aranha vira atrás de mim. Maze, eu preciso de comida. Me dá um pouquinho. Gente, olha só. Eu estou um pouco perdido. Eu estou um pouco perdido. Tenta ver aqui nesse mapa aí. Aonde, para aquele lado que eu fiz. Rubinho, toma. O que é isso? Eu tenho um ovo em você, só que eu errei. Calma aí, calma aí. É para cá, é para cá, olha. Segue, segue a floresta. Segue para frente, vem. Nossa, mas é muito longe. Está ficando de dia já, gente. Vai ser melhor para a gente ver. Achei, achei. Eu acho que é para cá, para frente. Quem está com o mapa? Eu, mas calma aí que eu vou guiando. Ainda não chega. Eu estou vendo. Olha lá, Rubinho. Aqui, aqui, aqui. Aqui, gente. Nossa. Se você está com muita fela, não me ajuda. Não me ajuda para trás, não. Olha o tamanho disso. Que gigante. Olha lá. Pega a comida, KM. Flechas lá. Calma, 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 calma. Se esconde, se esconde. Se esconde, se esconde. Calma, todo mundo aqui atrás da árvore. Se esconde, calma, gente. Calma. Calma, calma. Vamos lá, fica olhando, fica olhando. É confiável sair entrando assim. Olha o tamanho dessa torre. Ela é maior do que eu pensava. Vem, vem, vem. Vamos avançando devagarzinho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, cadê? Aonde que é a entrada? Calma, calma. Tomara que aí tenha comida. Calma, calma. Olha a entrada é bem aqui. A entrada é bem aqui. A comida é por favor. Boa bem. Olha o consciente. Tem comida. Nossa. Olha o tanto de armadura. Coloca aí. Bora. Olha só. Vamos, vamos, vamos. Eu já botei toda a minha armadura aqui. Isso é bom. Vamos comer já uma maçã dourada e subir para o próximo andar. Dá uma olhadinha aqui em cima. Quem vai primeiro? Quem vai primeiro, gente? Eu que não vou. Toma aí. Eu vou primeiro porque eu sou corajoso. A humildade já está lá. Ai, meu Deus do céu. Gente, moça. O que é isso? Não, derrota todos. Nossa, que doida. Me derrubar. Nossa, tem muitos. Tem muitos. Vamos, maneiro. Sobe, sobe, sobe. Tô indo, tô indo. Ai, tem batendo. Nossa, tem muito monstro aqui, é sério. Nossa. Olha o tanto de... Nossa, me jogaram aqui para baixo. São soldados do Avaritia. Boa. Derrotamos todos. Derrotamos todos. Boa, boa, boa. Vamos para o segundo andar. Cuidado, o outro ainda deve ter mais. Calma, 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 calma. Ai, toma cuidado, gente. O maneiro deve ser capacete por quê? Eu vou na frente, vai, calma. Ai, pronto, coloquei. Ei, tem muito. Sobe, vai. Vamos derrotando um por um. Não deixe eles passarem. Não, sobe o tanto. Vai, 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 vai. Toma, toma. Aqui eu tenho... Ai, eu não estou entendendo nada. Tem muito soldado. Calma, gente. Calma, calma, calma. Calma aqui, calma, calma. Reúne aqui, reúne aqui. Está todo mundo aqui? Não está faltando ninguém? Sim, ninguém. Está tudo certinho. KM, MED. Boa, 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 boa. Ó, peraí, peraí. Todo mundo comeu maçã. Não, eu caí. Aqui, aqui. Ai, tem mais um. Toma. Eles estão descendo, eles estão descendo. Pera, pera, pera. Calma. Ai, eles estão vendo. Fica longe, fica longe da escada. Fica longe da escada. Gente, tem mais. Tem mais lá em cima. Olha o tanto. Tem muito. Essa torre é gigante. Ó, tem que tomar cuidado. Tem alguns buracos assim, ó, no meio da... Gente, eu vou mandar isso tudo para vocês, hein. Vai, vai, vai. Faz isso, gente. Não, vem. Não, Vindade. Não, cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, ele é grandão. Boa. Nossa, eles são maiores. Derrota todos. Eles são muito maiores. Joga lá para baixo. Uh, vai, vai, vai. Nossa. Boa, derrotei todos. Boa, boa, boa. Mas gente, eu tenho outro andar. Nossa, tem mais andares. Sim. Sim, gente. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Tá faltando um. Tá faltando um aqui. Calma, gente. Eu tô chegando, eu tô chegando. Cheguei. Tá atrasado. Tá atrasado. Já tô aqui, gente. Sobe. Olha o tanto. Aqui, eles são maiores. Vem. Vai, 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 vai. Bota todos, vai. Cada vez que são maiores. Parece que cada um deles. Bate deles no F5, gente. Bate deles no F5, que é bem melhor. Jogaram pra cima. Terceira pessoa. Ó, aqui cima tem mais. Vem, vem, vem. Sobe. Vamos lá, vamos lá. Tem o último aqui. Vai, derrota ele. Peraí, peraí, peraí. Ele é muito forte. Socorro. Me derrubaram aqui embaixo. Me derrubaram aqui embaixo. Vai, vai, bate. Eu tô sozinho. Me ajuda. Eu tô aqui também. Cadê você? Cheguei. Boa, boa, boa. Ó, junta todo mundo aqui. Peraí. Vamos ver se tem alguém precisando de comida, alguma coisa. Todo mundo bem. Gente, 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 gente. Pera, 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 pera. Gente, é o último, é o último. Nossa, ele é gigante. Calma, gente, 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 gente. Eu quebrei a minha unha. Ah, não. Vamos subir, vamos subir. Eu quero ir embora daqui logo. Não dá, maneiro. Não dá. Vamos, 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 vamos. Maneiro, pode ir na frente. Vai lá, vai na frente. É, maneiro, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ei, nossa, deixa. Nossa, ele é gigante. Nossa, cada um em um canto, cada um em um canto. Vai, 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 vai. Olha o tamanho dele. Flechada, dá flechada nele, dá flechada. Ele dá flechada. Ele não virou hoje. Ele é muito forte. Flechada na cabeça. Flechada nele, dá cabeça. Ele vai me derrotar. Mússia, impossível. Toma. Olha a cara de bravo dele, Rubinho. Olha a cara de bravo dele. Sim, tá parecendo a do... Ai, gente, ele tá me fundando. Joga flecha nele. Boa. Mússia, tá muito forte, é sério. É impossível. Vai, ele me achou na minha cabeça. Bora, 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 bora. Não, gente, tá impossível, é sério. Vamos descer, vamos descer. Desce, desce, desce. É muito forte, corre, gente. Vamos bolar um plano, vamos bolar um plano. Ai, quem caiu lá embaixo? Ufa. Nossa. Não, o que é isso? Ai. Hércules. Voltei, voltei, voltei. Perdemos um guerreiro? Não. Não, não, ele está aqui. Ele está aqui, ele está aqui. Gente, vem cá, vem cá. Vamos conversar todo mundo, ó. É, o Vidote deu uma estratégia boa no meio da batalha, só que ninguém escutou, Vidote. Pode falar aí. Cada um vai um canto e lança ele para o outro. Mas o Proudic, agora ele recuperou a vida. É verdade. Gente, já sei. E ele venena. A gente usa o Mad de isca e todo mundo bate nele. Não, não gostei dessa linha, não. O que eu estou fazendo aqui, ó. Verdade, boa. Não, isso aqui a gente vai demorar 32 anos para derrotar ele. Sabe o que é isso? Bora, vai, cada um para um canto. Vamos, cada um para um canto. Vai, agora vai. Agora vai. Vamos tentar levantar ele tão alto para jogar ele lá para baixo. Nossa, isso é impossível. Vai, galera. Eu vou ficar nessa ponta aqui. Não, ele me joga lá embaixo. Fica pulando para dar crítico. Fica pulando para dar crítico. Rubinho, Rubinho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho uma ideia muito boa. Vem cá. Eu vou aproveitar. Eu vou usar minhas técnicas de construção e de destruição. E eu vou tirar essa parede aqui, Rubinho. E aí a gente pode jogar ela para baixo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Caralho, conseguimos. Ele trofou uma picareta em diamante. E diamante. Estamos ricos. Vamos descer rápido. Vamos descer a escada rápido. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Vai, que vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Vamos, vamos, vamos. Come maçã. Vai. Vai descendo, vai descendo. Olha essa picareta. Estamos ricos. Alguém ficou sem picareta? Alguém ficou sem? Eu, eu, eu. Eu estou sem, eu estou sem. Espera, lá embaixo é um de repeat. Uuuuh. Vamos ser sério. Desce, desce tudo, desce tudo. Vamos explodir toda essa torre. O que vocês acham? Vem aqui, vem aqui, gente. Vem aqui. A gente conseguiu derrotar ele. Vamos dividir os prêmios. Vem cá. Cadê vocês? Eu estou com duas picaretas. Eu, 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 eu. Não peguei. Boa. Gente, vamos ver se essas picaretas aqui quebram muito rápido as pedras. Vamos lá e ver. Vamos lá, vamos lá. Vem, sobe aqui. Ih, gente. Deu muito diamante. A gente está rico. Sim, agora a gente já conseguiu construir a nossa tão sonhada casa. Nossa, ela quebrou muito rápido. Nossa, ela é muito rápida. Vamos colocar o Matt para trabalhar para a gente. Não, eu não gostei dessa. Galera, essa daqui foi a nossa super aventura contra o super soldado do Avaritia, que foi muito difícil, né? Sim, isso é extremamente difícil. Quase ele perdeu. Foi quase impossível. Se o pessoal de casa gostou, tem que deixar o like, se inscrever no canal e comentar bastante aqui para a gente trazer mais aventura com todo mundo junto aqui, que é muito legal. E também passa no canal de todo mundo lá, se inscreve, comenta e acompanha a gente no Instagram, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.